Oi amigos, estou aqui nas maravilhas épicas, para mostrar que mais uma vez o AJ colocou um item beta venda. Este aqui, o anel de prata. Quem já tinha, antes de vender, já sabe, não vale mais nada. Poxa Jota. Por que não colocou vários nas aventuras de não-membro? Assim todos poderiam conseguir. Sem ele perder o valor. Agora já era. Agora uma notícia boa. Recebi hoje em minha toca. Os ganhadores do sorteio de ontem. Vejam como foi a entrega dos prêmios. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A todos. Beijinhos. Um ótimo dia. E tchau. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Beijinhos.